1... 1... Jorge, tu já sentiu que a jogada é só nele aqui, né? Passa... Eu fui... Ó, e é pra você! Que beleza, gente! É isso, só guarda essa bola, cara! Meu Deus! Não! Não! Agora é mais de jeito! É o jogo do conteúdo? Não pode ser, né? Acabou, Juizão! Acabou! Cristiano... Não! E a Juiz... Fim do tempo regulamentar do desvaldo em prorrogação... Pênalti! Que isso! Que isso, velho vamp! Mas ainda falou, não seja fominha! Que louco! Uiii! Iiii! 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 Que isso! Meu Deus! Olha ele! Beleza, mano! Que coisa, velho! Caralho! Os caras tem o Messi, p***! Não! Ai! Ai! Beleza! Ai! Tênalti! Ué! O quê?! Tô! 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 Tô no meio! No meio! Tô no meio! Tô no meio! Bola... Bola... Bola! Bola! Dormir ali, Paz! Ai! Ai! Que pecado! Eu ainda estou colocado, velho. Bola nele. Ó, ó, eu vou driblar ele, vou dar um drible que ele vai ficar, ó. Seria que tá, seu acerto, esse drible. Não, agora... Ah! Batei uma salva de palmas aqui pro profissional. Capito, você fica. Ué, me botaram pra bater. Peraí, eu ponho quem? Tá. É isso! É isso! Percepta a bola. Por cima, atenção, vem perigo. Toma, Marreco! Golaço! Tá aí, já ganhei moralmente esse jogo aqui. Valeu, valeu, valeu. Só pra funcionar. Aqui, ó. Ó, ó. Ó, faz você. Faz você, John John. Ah, John John! Que isso, John John! Que beleza. Ah, não sei, não. Não, não. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza. Legal, legal. Meu Deus. É bom que um com boneco, galera. Aquele... BIM! Ah, ele chegou no gato do carro. Avespiu. Que legal que você ia fazer isso. Ai, não. Não. Vai ser alocados seus pontos, velho. Caramba, como é que eu vou adivinhar que o cara vai ficar no meio? É batida de segurança, velho, cara. Eu sei, eu joguei contra tu. Mano, não existe um mundo que a gente não perca essa partida agora, velho. Nossa, o cara tem os Vidani com a chuteira dourada. Nossa, ele tem varane, ouro. Nossa, olha o toque do varane, que refinado. Nossa, é cara de toque de bola, velho. É cara de toque de bola. Meu Deus. O cara tem garrincha também? Meu Deus, como é que vem? Meu Deus. Eu preciso de carta. Cadê as cartas? Aqui tem no Xbox e não tem no PC, tá ligado? É. Salve, Gal. Tudo bem? Eu não tô tão bem. Passando feriado, trabalhando. Tô aqui no mundo. Toma, Marreco! Impossível, sua encomenda chegou. Já pode vir buscar. Só tinha 30 munições. 9? O cara sabe jogar, velho. Ah, que mamando, velho. O cara tem visão de jogo, passe. Falei que ano passado minha ex perdeu o bebê. Eu perdi todo o meu dinheiro. E meu relacionamento acabou. A HJ venho dizer que me curei da depre. Olha aí, cara. Perdi 20 quilos. E conheci outra pessoa. Olha aí, velho. Tamo junto, velho. O tempo e a força, né, velho? Parabéns, irmão. O tempo, a resiliência, a sua vontade, a sua fé cura tudo, velho. Pelé. Pelé. Copou. Tô falando, cara. É pra você, meu irmão. Esse é pra você, André. Tô falando, cara. Tô falando. Tenha fé, velho. Vamos buscar isso aqui. Vamos buscar, velho. Agora eu tava dando já como... Eu falei, mano, esse jogo tá perdido. Aí você mandou essa mensagem. Falei, dá. Como não vai dar? Olha a mensagem que o cara tá me mandando, velho. Como é que não vai dar, velho? Vai ter que dar, p***. Vambora, velho. Eu ficaria na minha, velho. Fica suave, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu. Ah, velho, olha. Nossa senhora, o cara chove com bater, né? Fiquei sabendo que esse seu fone da Arraser é personalizado. Pode abaixar a cabeça e mostrar o que tá escrito na parte de cima. Vai, vai, vai. Não, né? Ainda bem, porque eu sou anão. Mama de pé, então. Vocês usassem essa criatividade dos senhores pro bem, né, velho? Fala do rei, fala. Fala do rei. Fala do rei. Fala do rei. Fala. Gal, tu treinando uma cantada para chegar na futura megera. Ah? O que você acha? Lá vem. Você gosta de linguiça de corpo? Ah, não, cara. É que eu já não limpo no MN esse três meses. Tá banido, cara. Muito ganho essa daí, cara. Ele me enganou, velho. Ele me enganou, velho. Que danado, velho. Nossa, ele me enganou legal aqui nessa marcação. Down, down, down. Obrigado por alegrar meu dia. Ultimamente ando bem triste. Meu namoro de três anos terminou recentemente. Obrigado pelas livres e belas palavras. G, três, x, 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 x. O importante é, nesses momentos, velho, é você usar isso como motivação para você se cuidar, se amar mais, fazer coisas que você não estava fazendo por você, né? X? Preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso falar mais alguma coisa? É festa, é festa, é festa na favela. O cara ficou, pegou ar, hein? Pegou ar, hein? O cara pegou ar. Já reparei que o cara pegou ar, hein? É agora. E é festa na favela. O time da minoria jogando fora de casa. Faltam 45 minutos para a gente realizar o nosso sonho do Ouro 1, velho. Salve, Luan Ratão, velho. Nossa, Carlos Alberto, você joga de terno, meu irmão. Como você é f... Eu também, velho. BH é nóis. BH é nóis. Você acredita, BH? Porque BH é nóis. Ó, BH é nóis. Ó, hoje não. É isso, pô! É isso, cara! Comemora, brasileirinho! Olha a jogada! É isso, velho! É isso! A torcida canta! A torcida canta! Pode cantar, torcedor! Pode cantar, velho! Sei que vocês estão em choque, velho! Mas é legal! Estou ficando com uma mulher casada. Ela me disse que quer largar o cabra para ficar comigo. Mas eu não sei se é o certo a fazer. O que você acha? O que devo fazer? Você sabe o que você deve fazer, cara. Ah, cara! Vocês estão querendo me desconcentrar. Não é possível, velho! Umas mensagem paia dessa, velho! Ah, beleza! Toma, marrecão! Toma! 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 Oh, eu amo esse gordo, velho! Ah, meu amigo! Tamo junto, velho! Tamo junto! Muito obrigado, velho! Oh, olha o som da torcida! Olha o seu som! Olha o torcedor deixando a marca dele na história! Bora! Que consolo, cara! Que consolo, cara! Porra! Como pode jogar sério um negócio desse, velho? Uma vitória... Uma vitória manchada, talvez, pelos Jim Carrey's do chat? Falta objetividade aí... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, velho! Vai por aí, Tias! Ele quer, velho! Ele quer... Ele quer... Mano, parou agora, velho! Parou! Pelo amor de Deus, velho! Parou! Para com isso, velho! Se a gente perder esse jogo aqui... Você sabe que... Mano, a gente vai tiltar... E aí acabou! E aí ele tá botando todo mundo pra subir, meu irmão! Aqui no chat esse jogo já acabou! Vamos comemorar! É 89! Eu errei esse passe! Então já está pronto para o banho dos campeões! Será temático! Pascoe! Só entra com o ovo decorado! G! 3! X! 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 O que o tema de vitória do governo وال! Sesceneiro! X! Se não for assim, não é G3X, né? Acabaram comigo, velho! E eu pedindo, tá ligado? Pedindo! Leva a sério! Leva a sério, velho! Nono, não me desconcentra! Porra, manda mensagem apoiando. Vibra. Toma, 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 toma. Respira, galera. Respira. Virou pancadaria, velho. Virou pancadaria. Bora, Pitbull. Você entrou, você entrou pra levantar esse troféu, velho. Pra levantar esse troféu. Lariou. 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 Olha, nas costas dele. Meu Deus. Meu Deus. Eu, eu sou o cara. Mas eu não vou conseguir meter mais gol, não, irmão. Aqui é segurar mesmo, velho. Se eu, eu não sei. F, F. O Pitbull. Você entrou e não foi à toa. Não vai dar não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele roubou a bola e deu um cutucão. Que bola pra empatar. Que bola pra empatar. Gol. Pra deixar tudo igual. Ereireia torcida canta. Ereireia torcida canta. Vamos G. 3. X. Empurra a tribuneira. Gal. Eu fico muito feliz sabendo que a minha gameplay no FIFA parece a sua. Pena que no caso eu não jogo FIFA. G. 3. Que balo. Meu Deus, velho. Vamos à primeira cobrança. Gal, manda um abraço pra Copacabana. Abraço, Copacabana. Não. Meu Deus, não. Meu Deus, cara. Eu tô em choque, velho. Perdão. Acabou, cara. Acabou. Respira, galês. Que partida emocionante, Gal Gal. Pra cima deles, TMJ menor que 3. Vem. Vem, Ney. Vem, Ney. Vem, Ney. Vem. TMJ. Gal coloca você mesmo no gol. Duvido que vai passar uma bola nessa cabeça de caixa d'água. G3XX. De fazer valer a pena os bingos de suor. Feliz em dizer que não me sinto só. E que...